Olá, tudo bem? Boa noite, aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais um CP Responde, hoje de número 20. E aí, beleza? Como é que vocês estão? Hoje vamos falar sobre tênis de placa. É, a ideia é conversar um pouco sobre isso aí, né, que parece que domina a mente do corredor. Hoje em dia tem tênis de placa até pra treino, cara. Cara, antigamente era o tênis de placa pra melhorar sua performance, diminuir 4% do seu tempo pra você ficar mais rápido e tudo mais, né? Agora até pra treinar tem tênis de placa. E será que é bom você ter tênis de placa pra tudo? Bom, pelo menos pro bolso do cidadão comum eu acho que não é bom não, cara. Porque o tênis com placa mais barata eu acho que tá em torno de mil reais, né? E o nosso salário mínimo tá em torno de uns mil e trezentos reais, mil e quatrocentos, se eu não me engano. Não sei se aumentou, disseram que ia aumentar, né? Sei que, pra grande maioria dos brasileiros, um tênis com placa de carbono ou super tênis, ele é mais do que um salário mínimo, né? Pois é. E aí? Faz diferença na sua vida um salário mínimo? Pelo menos às vezes o salário mínimo não dura um mês, né? O tênis dura um pouquinho mais que um mês, o tênis vai durar aí seus duzentos quilômetros, sem perder sua roupa. Balança não, cara. Vai durar aí seus duzentos quilômetros, quatrocentos quilômetros, quatrocentos? Será que chega a quatrocentos no tênis de carbono? Bom, não sei, né? Mas vamos lá que eu vou trocar uma ideia com vocês sobre isso. Se por favor, lembre-se, bote a sua pergunta, a sua dúvida no balãozinho aqui embaixo, tá? Nessa interrogação que tem um balãozinho e tal. Ô, Ana, você quer mesmo falar comigo? Eu chamo você aqui pra trocar ideia, hein? Ou você apertou o botãozinho errado, hein? Boa noite, Ana. Espero que você esteja treinando, hein? Nada de ficar matando treino por aí e depois chegar a querer fazer uma maratona em um mês, hein? Bora! Bom, gente. Então, vamos falar sobre o tênis de placa de carbono. Qual que é a grande vantagem, ou a grande treta, ou o problema do tênis de placa de carbono? Ele vai resolver sua vida? Vamos lá, vou pegar um exemplo aqui do tênis. Esse aqui é um tênis de placa de carbono. Quer dizer, é de placa de carbono. Ele contém a placa de carbono. Então, é uma placa dura, rígida, que ele vem daqui da frente até lá atrás. Beleza? Esse aqui é o Nike Next% 2. Ele foi lançado em 2019, esse daqui. Antes dele, eu comprei esse daqui, que é o Nike 1%. O Next% está aqui ainda hoje. Está gasto, só uso ele mesmo para as provas. Eu não corro muito com ele. E esse aqui também é 2019. Eu corri, para cima do exato, três maratonas com ele. Eu comprei ele para correr uma maratona lá no Ironman, no Mont-Tremblant. Depois corri a maratona do Ironman de Kona. Depois não corri mais e corri na maratona do Rio agora. E por que esses tênis são mais caros? E por que eu resolvi correr em provas importantes para mim? Aquelas lá atrás que eu estava buscando. Porque eles realmente fazem a diferença no quesito propulsão do corredor. E além da propulsão, ele traz uma certa maciez também. Então o que acontece? O grande barato no tênis de carbono. Ele não dobra, não é? Ele é bem durinho. Se eu faço a força, ele... E ele solta. Essa rigidez da placa de carbono acaba te ajudando a retornar em propulsão. Beleza? A maneira como você aflita. Vou pegar um outro tênis aqui que não seja de placa. Olha lá, esse aqui é um clássico. Esse pirizume aqui eu não largo de jeito nenhum. Olha lá. Molinho, olha. Esse aqui é um conforto só. Você dobra ele, ele vai para um lado, vai para o outro. Faz tudo. Não é que o pé fica livre. Você trabalha o bichinho. Marra não. Um tênis de placa de carbono, ele não tem essa torção. Ele não vira nos três sentidos, né? Ele não vai torcer. Você não consegue torcer. Então o seu pé também não trabalha muito dentro dessa superfície da placa. O seu pé vai estar ali reto. Ele não vai estar trabalhando tantos músculos intrínsecos do pé. É, tá ligado com o seu pé? Ele tem vários ossinhos e também tem vários músculos. E isso é interessante de serem trabalhados. Os seus músculos dos pés são os primeiros pontos onde você vai ajudar no amortecimento do impacto da sua corrida. Beleza? Então se você usa muito calçado, que eu sempre falava e sempre falo para a galera, para a gente trabalhar esses músculos dos pés, para você por vezes correr descalço, correr na grama, correr na areia, para fazer essa musculatura do pé trabalhar, para você ter um pé forte, para amortecer bem. Então, tem até os exercícios no Corrida Perfeita de fortalecimento para os pés, para você fortalecer o seu pé. Porque ali, cara, é o primeiro ponto onde você vai apoiar o seu corpo, onde você vai estabilizar o seu corpo, né? Porque os músculos intrínsecos do pé ajudam nessa estabilização também no apoio, porque aí vai para tornozelo, joelho, quadril, todo mundo lá em cima depois. Mas começa lá embaixo. Então, o pé forte é fundamental. Então, quando você acaba usando um calçado como esse, que ele é rígido, ele não trabalha muito, você deixa de trabalhar um tanto esses músculos intrínsecos do pé. Só que você pode trabalhar também os músculos intrínsecos do pé de outra forma, como eu acabei de falar, correndo descalço, correndo na areia, trabalhando os musquinhos e tal, e vai lá e pega o seu tênis e vai correr. Beleza? Só que a grande maioria das pessoas não fazem, então você acaba não trabalhando tanto essa musculatura. E muitas vezes, com isso, sobrecarregando assim a sua face a plantar por conta dessa musculatura, porque o seu pé não deixa de trabalhar lá dentro. Beleza? Enquanto ocorre impacto. Quando vem o seu arco plantar e volta, né? Opa e volta. E se essa musculatura não está bem trabalhada para o seu arco plantar e voltar, você acaba sobrecarregando a sua face. Beleza? Então esse é o ponto. Outro ponto interessante, e que isso já foi corrigido, porque desde essa época aqui, até o outro lá, eles fizeram um tênis muito instável. Você vê que ele é mais fininho aqui atrás até. Beleza? Você vê que a plataforma dele na frente é mais larga, como o nosso próprio pé também. Só que aí tem aquele barato, meu irmão. Que até hoje outros tênis, que eu não tenho acesso, não tive acesso, como o próprio Mizuno Rebellion Pro, se vocês já viram aí. Então, ele até cortou aqui atrás, né? Essa parte de trás, porque realmente quem quer correr rápido não vai apoiar o pé com calcanhar. Beleza? Então, nessa situação, acaba projetando mais a força aqui pra frente. Só que a grande maioria dos corredores, além de serem projetos nesses tênis, acabam correndo de retropé. A grande maioria das pessoas ainda cai com o retropé. Então você... Bora, a conexão tá baixa, meu irmão. Essa Vivo me mata. Falam que a conexão da Vivo é boa, né? Mas... Minha Vivo, minha banda larga, na Vivo Fibra. Bora! Então, voltando aqui. Vamos focar nesse negócio. O pé, o tornozelo, você caindo, ele ainda pode gerar uma instabilidade maior. Porque a grande revolução do tênis de carbono não foi a placa de carbono. A placa de carbono não é um negócio novo. A grande revolução dos tênis foi essa espuma aqui. Olha o tamanho dessa espuma. Essa espuma, além de ser bem rígida, no quesito que você deforma e ela retorna, né? Essa rapidez, essa elasticidade que ela tem, ela também é muito leve. Coisa que as espumas antigamente não eram leves. Tanto que você olhava os pés dos corredores. Qual era o tipo de tênis que eles tinham? Cadê? Deixa eu pegar o tênis aqui. Cadê o meu Asics? Pronto. Tá aqui. Esse aqui. Asics, meu irmão. Tertazil. Tarter, zero, seis. Eu amo esse tênis. Ele é flexível. Você dobra que vai até o tornozelo. Ele vira para um lado, vira para o outro. Ele dá. E além de ser leve para danar. Ele tem quase nada de amortecimento, né? Essa rigidez que você necessita e que você encontra hoje num tênis de placa de carbono, por exemplo, tinha que ser seu pé. Tanto que não era todo mundo que aguentava correr com um tênis desse. Principalmente porque exigia muito da panturrilha. E o que você tinha que fazer? Comprar um tênis mais macio? Não, cara. Fortalecer sua panturrilha, né? Mas a pessoa não quer fortalecer. Ah, fortalecer para quê? Eu corro do jeito. Porque torna sua corrida mais eficiente. E por que não atrapalhar sua panturrilha? Faz bem. É um músculo. Segundo coração. Beleza? Então, de tênis como esse? Ah, sim. Aproveitando e falar um negócio aqui que eu até vi hoje. Não sei se vocês conhecem. Acho que todo mundo vai conhecer. O Mark Allen Group. Foi um dos grandes triatletas que o mundo teve. Um americano. Ele correu a maratona dele no Ironman. Acho que foi em 96, 95, se não me engano. A melhor maratona que durou mais de 27 anos. O recorde dele foi 2 horas e 40 minutos na maratona no Ironman. Ou seja, para quem não está acostumado também. O que é um Ironman? É você nadar 3.800 metros. Depois você pedala 180 quilômetros. E depois você corre 42 quilômetros. Beleza? E o recorde dele era com um tênizinho mais ou menos desse. Beleza? Quando surgiu. Eu estou falando de performance de corrida. Onde que muitas vezes a performance de corrida nos novos tempos está muito relacionada à tecnologia que a gente está utilizando. 4% a mais em uma corrida. Já pensou? E o cara já corria. Isso tudo lá atrás sem têniz de placa de carbono. Durou muito tempo o recorde dele. Tem muito triatleta que ainda não conseguiu bater o recorde dele. Mesmo com os 4% a mais do tênis. E ele correndo com o tênizinho pé no chão. Beleza? O que eu estou querendo dizer com isso agora? Treino, gente. Tem que treinar. Tá bom? Nada supera o treino. Não é o tênis que vai superar o teu treino. Ah, Andrei. Você está falando que o tênis então não funciona. Não. Sim. O tênis vai te ajudar. Sim. Ele vai trazer uma propulsão. Mas aí tem outro barato para a gente pensar sobre o tênis de carbono. Beleza? O que é? Ele vai te dar essa propulsão? Os 4% você correndo a 10 km por hora? 9 km por hora? Talvez ele até te ajude nessa velocidade. Beleza? Porque onde vai estar a rigidez e a resposta desse tênis? Tá muito relacionado à posição e à velocidade do tempo de contato no solo. Beleza? Por quê? Assim como o seu músculo e o seu tendão, quanto mais rápido é o tempo de contato no solo, né? Que você vai trabalhar o seu potencial elástico. Que vai lá e estica. E apoiai o pé no pau. O meu pé no chão. Aí o seu tendão alonga. O seu músculo alonga. Depois ele retorna. Tipo um chicote, né? Cadê o elástico? Vou aproveitar o elástico aqui do meu tênis. Olha lá. Ele vai... O tendão... Opa! Esticou! Pum! Voltou, né? Esticou? Voltou. O potencial elástico e o músculo tendinho. Isso você aproveita em propulsão. Ok? Você amortece a energia do peso do seu corpo e depois joga para frente. Que é mais ou menos a ideia disso. Só que aí tem um grande barato. Dependendo do ponto onde está entrando o seu pé. Eu não estou nem querendo falar com... Tem que entrar com o pé à frente. Ou o pé aqui. Retro pé. Ou... Retro pé. Ou com a entrada do pé. Medio pé. Seja lá o que for. Mas se a sua massa do seu corpo estiver aqui, o pé pode estar entrando aqui na ponta do pé. O vetor de força contrária ao seu movimento vai te enfriar do mesmo jeito. Então esse tênis que vai, opa! Amazenar a energia. E depois vai te soltar. Se o seu pé entra à frente, ele vai estar te freando. E depois você vai estar indo. Então a técnica sobre a aterrissagem do seu pé. Onde é que o seu pé está se posicionando no chão. Também é muito importante para você aproveitar todo o potencial que um tênis de alta tecnologia. Que custa dois mil reais. Possa lhe trazer. E se você também corre mais com o tempo de contato no solo devagar. Essa ejeção... Vou para melhorar isso aqui. Um pá! Que nem dobra jeito nenhum. Pum! Esse retorno também é dissipado em calor ao invés de dissipar em propulsão. Beleza? Então nesse sentido, para você aproveitar melhor o que um tênis de carbono pode te dar. A técnica não está excluída. Do posicionamento onde o seu pé entra. A posição do seu corpo. O equilíbrio. E principalmente o fortalecimento do seu pé. Tornozelo. Quadril. Tudo para estabilizar o movimento. Porque o apoio firme no chão vai fazer com que essa energia aplicada e armazenada aqui no carbono. E na borrachinha, na sua esponha. Ele torne em propulsão. Porque se você corre devagar e com uma técnica... Não é nem devagar, tá gente? Mas com o tempo de contato. Tem um solo alto. E com uma técnica não tão interessante para facilitar o deslocamento do seu corpo. Ele pode até te atrapalhar. Por conta da instabilidade. Que vai forçar muito o seu tornozelo. Assim vai forçar muito o joelho. O quadril. Gerando essa estabilidade. O seu corpo tem que fazer muito mais força. Beleza? E lembra que um corpo instável. A aplicação da força não é pontual. É tipo você pensar em uma bola de sinuca. Você bate a força nela ali. Bem no meio. Melhor que a bola de sinuca. Você pensar no tecladinho ali do supermercado. Que é o que mais balança. Quando você vai botar o código do seu cartão, por exemplo. Se ele está firme. Você aperta. O botão vai. Agora se ele está mole. Você aperta o botão. E ele dança. É porque você está aplicando a força. Ele está dissipando isso. Está deformando o corpo. Então essa estabilização. Para você não deformar o corpo. E conseguir deslocar. É justamente onde a gente aproveita. A força de reação do solo. É onde a gente aproveita. A força do impacto. Onde a gente aproveita. A energia aplicada para o nosso deslocamento. Então você fortalecer o seu corpo. Para estabilizar ele. Você ter uma boa aplicação da sua técnica. Entrada do pé. Tempo de contato rápido. Isso tudo vai favorecer. Para que você tire o máximo do tênis de carbono. Que você vai colocar. Agora vem outra pergunta. Para a reflexão individual de vocês. E que na boa. A resposta é sua. Como a reflexão é individual. Para que você quer ganhar. 5 segundos no peso. Para virar um atleta sub 4. Sub 3. Bom. Essa pergunta. Eu faço e levo a reflexão das pessoas. Por que? Você quer melhorar sua performance. Todo mundo treina para melhorar a performance. Mas de certa forma. Você não vai estar melhorando em si. A sua performance. Por você utilizar. Um tênis. Porque o seu corpo. Vamos lá. VO2. Força. Potência. Velocidade crítica. Que seja. Permaneça mesmo. Você está meio que colocando um turbo. Para ir mais rápido. Beleza. Todo mundo colocou. Um tênis de carbono no pé. Uau. Todo mundo ganhou 4%. Quem vai estar mais rápido? Você está comprando a velocidade. Está botando no corpo. Beleza. Você ao invés de correr. Para 3 horas e 2 minutos. Você correu para 2 horas e 59 minutos. Do que isso? Porra. 3 minutos. Será que dá 3 minutos? É muito, hein? Mas é. Mas e aí? Ganhou 3 minutos no seu tempo. E perdeu 2 mil reais na sua conta. Está valendo para você esse orgulho? A gente parcela em 10 vezes? Tudo bem. O dinheiro é seu. A conta é sua. Por isso que eu falei que a reflexão é individual. Você está querendo se tornar mais rápido que quem? Que quem não tem o tênis de placa de carbono quer correr mais rápido que quem tem tênis de placa de carbono quer se tornar mais rápido que você? O que eu estou querendo sugerir é tipo aquela questão do conhecimento. Que quando a gente adquire conhecimento ninguém rouba da gente. Quando você deixa o seu corpo mais rápido ninguém vai roubar isso de você. Ninguém vai tirar o seu tênis do seu pé e te deixar mais lento. Você está naturalmente mais rápido, por assim dizer. Não tem nenhum subterfúgio nenhuma coisa a mais que você colocou para você ir mais rápido. Beleza? Porque a velocidade em si e as respostas todas para a melhora do seu treinamento para a melhora da sua performance para evitar lesões estão no seu corpo. Você tem que treinar o seu corpo fortalecer o seu corpo fortalecer a sua mente sobre como você vai treinar o que você vai seguir sua planilha de treinamento para você se manter consistente. Eu só estou querendo dizer isso para a galera não ficar na febre de qual tênis eu vou comprar hoje. Cara, pensa num tênis que seja confortável para você confortável para o seu pé confortável para o seu bolso em vez de investir e ficar investindo dois mil reais a cada dois meses para ficar rodando o tênis Pô, investe num bom treinador investe num bom nutricionista investe em bons hábitos de saúde que isso vai ser muito mais aplicável na sua vida do que simplesmente um tênis. Ah, André, você estava falando isso mas você comprou um tênis de carbono e tal Pô, pois é, eu comprei eu estava competindo eu queria chegar na frente das pessoas eu queria uma vaga no mundial que é algo para mim que era difícil eu tinha que subir no pódio, cara porque senão eu não ia conseguir minha vaga aí, consegui o tênis me ajudou? Pô, com certeza porque eu fiquei 20 segundos à frente do quarto colocado no Ironman que eu competi e será que foi o tênis que me deu esses 20 segundos? Talvez mas se eu tivesse me alimentado bem durante a prova que eu não me alimentei bem eu teria ido mais rápido então o tempo que eu ganhei no tênis se eu tivesse só me concentrado e comido direito eu tinha ido mais rápido se eu não tivesse desidratado eu teria ido mais rápido se eu tivesse me alimentado durante todo o meu período de forma mais adequada eu teria ido mais rápido então não botar a solução e o salvamento só para o tênis não eu poderia ter feito outras coisas também mas isso tudo e com mais um tênis porra pode te ajudar sim tem muita gente que deita os cabelos com o tênis pé no chão tem gente que nem usa tênis para correr é cara tem gente que faz meia maratona para baixo de 1,16 descalço tranquilão amarradão já teve atleta olímpico competindo descalço em prova de pista você pode conseguir isso o segredo está no seu corpo mas já que você tem um tênis você gosta você tem dinheiro não estou nem aí não vou gastar mesmo esse negócio lembra do seguinte não deixe de treinar o seu corpo porque você está com super tênis e o super tênis vai resolver a sua vida porque o super tênis também pode acabar machucando você e lembra que o atleta que não treina não evolui atleta machucado não treina então tenta pensar nesse ponto pô eu tenho super tênis então cara deixa ele para o dia da prova né vai treinando com outras coisas pô mas faz diferença eu treinar sem cara se tiver com o seu corpo forte você vai botar esse tênis no pé ele pode ser o mais instável possível mas na hora que você apoia o pé seu tornozelo vai estabilizar aqui ó pum tchau e você vai e vai que vai beleza só que se você não está adaptado ao tênis né pô meu pé é muito instável um grande problema também dos tênis é que eles ficaram muito mais altos né essa distância de tato do chão e se você já tem uma certa instabilidade aqui vai promover um ângulo de ação no seu tornozelo muito maior por conta dessa distância desse ponto com esse ponto então isso acaba sobrecarregando um pouco mais seu tornozelo também essa altura que o seu pé está do chão né vai promover uma alavanca maior o braço vai ser maior então isso tudo tem que ser levado em consideração porque se você vai botar um tamanco pra correr e não tem um tênis não tem um pé um tornozelo bem estável pra você aplicar a força e ele não ficar dançando na maciez né do pé você aplica a força e vai pro lado porque o tênis vai pro lado a borracha vai ceder o tênis não vai torcer mas a borracha vai ceder e quem vai responder isso é o tornozelo o seu pé não vai conseguir trabalhar lá pra responder a isso beleza porque ele vai estar preso dentro da placa de carbono bem gente deixa eu ver aqui tem oito perguntinhas eu vou responder essas perguntinhas que estão aqui que já são 7.52 eu espero que esse meu comentário falando sobre o tênis de carbono tenha sido útil e com certeza eu devo ter esquecido um monte de coisa no meio do caminho que eu queria falar corre Dan Palma corri alguns longos seguidos 3x4 com tênis de placa depois comecei a sentir incômodo na região do calcanhar ali no tendão de Aquiles por ali o tênis de placa pode ser o responsável por esse incômodo bom vamos lá Dan obrigado pela pergunta essa questão de dor é sempre multifatorial e complexo o tendão de Aquiles vamos pensar nele o que o tendão de Aquiles faz ele vai juntar no ossinho que fica aqui embaixo no calcanhar no calcanhar de Aquiles bem no ossinho aqui de trás ele vai unir o músculo músculo vai lá músculo tendão osso pá se a panturrilha se o seu sólho que acabam se conectando a esse tendão ela acaba estando fraquecida rígida cansou ela pode acabar sobrecarregando o tendão de Aquiles beleza? você tensiona muito você trabalha muito a musculatura não está trabalhando o suficiente para segurar a carga da ação tanto de frear o tornozelo na flexão quanto no retorno a ação excêntrica ou a ação concêntrica do seu tornozelo o seu tornozelo está flexionando o dorso flexionando beleza? porque pode frear ou te impulsionar o tendão de Aquiles então isso tudo gera uma sobrecarga que pode gerar essa dor esse desconforto no seu tendão como que um tênis de carbono poderia te causar essa dor? instabilidade para os lados não um pouco ação maior aqui no seu tornozelo mais macio você está tendo uma resposta mais letárgica porque tem maciez o tênis a trabalhar não sei o drop diferente se você está acostumado às vezes com um drop mais alto de um tênis e você coloca um tênis de placa de carbono tem tênis de placa de carbono com um drop 10, 8, 6 aí você está acostumado com um drop mais alto o que é o drop mais alto? é a diferença da frente para trás aqui tem uma diferencinha aqui tem 5 milímetros e aqui tem 10 milímetros a diferença daqui de trás então é um drop de 5 beleza? se essa diferença fosse maior fosse de 10 é como se você estivesse com um pequeno saltinho então se você sai de um tênis mais alto e vai para um tênis mais baixo isso tende a digamos esticar um pouco mais o seu tendão e o seu músculo então ele trabalha mais tensionado ali tanto a sua panturrilha sólho e o seu tendão com isso então é como você estivesse acionando mais a sua musculatura de uma maneira no qual ela não está acostumada isso pode gerar esse desconforto na panturrilha no seu tendão beleza? então talvez beleza? espero ter explicado para ver se você soluciona essa questão e não deixe de observar como é que o seu corpo responde beleza? vamos lá para a próxima pergunta valeu Dan Dudu DN qual treino podemos substituir por um treino na areia intervalado longo progressivo farto leg rapaz todos esses você pode substituir por um treino na areia porque uma coisa é o input a carga interna de treinamento e o output que seria a velocidade no qual você está exercendo isso depende do que você quer fazer você pode fazer um longo na areia você pode fazer um progressivo na areia você pode fazer um fartlek na areia você pode fazer um intervalado na areia pode usar dessa forma depende do planejamento do seu treinamento e do momento que você está Diego PD tibial enfraquecida é a causa da canelite depois que iniciei fortalecimento dessa parte nunca mais sofri com problema Diego esse é um ponto não necessariamente é a causa da canelite a causa da canelite sim é uma questão de uma sobrecarga no seu tibial anterior no seu osso no qual essa musculatura que faz a frenagem principalmente se você estiver correndo de retro pé que você vai freando o movimento o pé apoia aproveitar os tênis você apoia o pé vai freando quem segura esse movimento é o seu tibial anterior você apoiou que vai freando ele vai segurando isso de maneira excêntrica nesse movimento beleza então você acaba gerando uma carga sobre ele se você não está acostumado a correr e tudo mais volume de treino intensidade você vai sentir essa dor o seu corpo pode se adaptar e sumir essa dor ou então você pode também ajudar o seu corpo a se adaptar gerando força nele fazendo exercícios de força deixando o seu tibial forte para aguentar essa corrida que você corre se freando mas para que você vai correr se freando pensa no seu movimento pensa que seu movimento pode ser mais eficiente tenta ser econômico para que gerar tanta carga no corpo vamos gerar só o suficiente beleza para mais dicas sobre eficiência na corrida baixe nosso aplicativo do Corrida Perfeita e vamos correr lado a lado rumo à Corrida Perfeita e se você estiver precisando de orientação planejamento de treino entra para o clube e vamos junto lado a lado rumo à Corrida Perfeita a gente vai prescrever os seus treinos da maneira mais adequada a você simbora vamos para a próxima pergunta aqui agora valeu pela pergunta Diego pergunta dos stories dá para usar se adequado em treinos de 21km dá para usar se adequado em treinos de 21km tênis de carbono claro dá para usar como eu falei você pode usar o tênis para experimentar ter a percepção ter o melhor controle aquele treino chave treino tempo que você vai tentar botar o pace da prova e ali no pace da prova você tem que trabalhar a percepção que você vai fazer na prova então é interessante você usar beleza você pode utilizar ele você pode utilizar ele sempre o importante é você fazer os reforços as adaptações são necessárias é você entender o que rola com seu pé quando você está correndo com tênis e você fazer as adequações para a necessidade do seu pé do músculo em si de todo o seu corpo beleza eu não estou condenando o uso de tênis de carbono não beleza você tem dinheiro se você quer gastar 10 mil por mês em tênis está tudo certo é seu mas lembre-se de fortalecer o seu pé e preparar o seu corpo para isso beleza vamos para a próxima pergunta Pedro H. F. Couto na atualidade qual tênis que dá o maior retorno de energia pô Pedro aí você mandou bem nessa pergunta moleque porque eu não faço a menor ideia de qual tênis dá o melhor retorno é brincadeira não nem eles sabem não é um padrão ótimo não tem uma parada que eles falam não essa borracha aqui a Zunex ela vai comprimir tantos milímetros a pressão por centímetro quadrado aqui eu posso aplicar tanto e ela retorna tanto não se tem essa informação qual é a diferença da Zunex para cadê o nome da Eleva Pro da Olímpicos e cadê sei lá tem tanto nome aí que eu até me esqueço dos nomes de borrachinha que cada empresa vai lá e mete o nome no seu composto ai ai na sua espuma expansiva então eles não tem inúmeros objetivos tanto que você pode caçar cara nos reviews de tênis ninguém tem os números objetivos de quanto é que retorna qual é o retorno aplicado porque muitas vezes depende da maneira como o cara corre para ver a aplicação máxima mas tem um carinha aí um americano que eu até sugeri eu estava querendo fazer isso cara que é dar números objetivos é cortar o tênis no meio é botar uns padrões aqui para rever retorno para justamente isso tacar uma bola de chumbo aqui quanto é que ela pulou quanto é que essa borracha retornou é exatamente isso números objetivos a gente não tem se tiver talvez não está meu conhecimento também não sei tudo eu sei que ninguém de review brasileiro tem notícia disso eu nunca li em nada que a Nike Adidas Mizum Wazicks Olímpicos todo mundo fala sobre opa esse aqui dá tantos blá 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 newtons por centímetro de retorno a gente não tem esses padrões objetivos por isso que as marcas gastam tanto em marketing para entrar na sua mente e falar opa esse aqui é o do campeão opa opa olha lá quem ganhou a maratona de Boston olha o pezinho dele porra estava usando o Nike X-Tripto olha lá em Boston meu irmão foi o da Adidas XX Games que ganhou a prova então esse aqui é o melhor retorno e todo ano eles estão lançando um novo tênis para ser o melhor que vai ganhar e tal para você continuar consumindo tênis é é o mundo do consumismo né cara não tem muito para a gente correr mas é bom a gente fugir um pouco disso a gente pegar as coisas que são mais saudáveis para a gente o que a gente carrega para a gente para sempre para a gente fugir um pouco dessa ideia do mercado de ter que estar consumindo comprando novo 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 se satisfaça com o básico e tem coisa mais básica do que a sua saúde é cara não investe na sua saúde não fica gastando dinheiro à toa porque o mercado fala que você tem que ser bonito com tênis roxo ou com tênis laranja porra você tem que ser bonito se você for feliz cara se você estiver com saúde né saúde saúde busque a sua saúde depois você vai atrás do resto não pensa que a sua saúde depende de uma combinação de cores de roupas de tecidos cara se você sua saúde precisar disso você está precisando buscar um especialista em saúde para cuidar disso um psiquiatra talvez possa te ajudar a psicóloga é muito bem vindo a gente vive hoje num mundo meu caraca é tanta informação é tanto conteúdo que a gente muitas vezes não filtra e as vezes é necessário dar uma paradinha e falar pô eu preciso mesmo disso isso faz diferença na minha vida faz diferença na vida num tênis de carbono ou faz diferença na sua vida correr para se manter saudável é vamos em busca do que faz a diferença vamos tentar ser um pouco mais essencialista beleza esse é o recadinho do tio Andrei agora deixa eu ir para a próxima pergunta senão eu fico aqui filosofando e vou longe é Thalita ou Peçanha melhores exercícios para quem está iniciando na corrida Thalita um dos melhores exercícios para quem está iniciando na corrida são os exercícios básicos como agachamento o afundo trocando a base e tudo mais exercícios no qual você vai gerar uma sobrecarga no seu organismo no qual você vai trabalhar a estabilização e o equilíbrio do seu corpo que é muito interessante são coisas que não vão necessariamente olha você tem que fazer um leg press 45 graus com 12 repetições 3 segundos subindo 3 segundos descendo não iniciante você tem que fazer o básico sentar levantar da cadeira beleza ter equilíbrio para ir lá no seu pé e voltar a manutenção da sua postura rigidez de você ajustar a sua postura olha como eu estou sentado aqui eu estou indo para frente da televisão opa estica Andrei relaxa só que eu já trabalhei aqui diretor da espinha já sentei melhor já engajei um pouco mais o meu quadril o meu bumbum aqui trabalhando o meu músculo trabalhando se os seus músculos estão trabalhando eles estão acordados com certeza eles estão poupando economizando suas articulações quando você relaxa você distensiona o seu músculo você vai tensionar quem não tem contração voluntária seus tendões ali os ligamentos acabam sendo sobrecarregados por conta dessa não ação dos seus músculos então acordar os seus músculos é sempre interessante e exercícios básicos onde é que você encontra lá no aplicativo do Corrida Perfeita baixa o aplicativo exercícios para você fazer em casa exercícios básicos para você acordar o seu corpo trabalhar o equilíbrio e a estabilização do seu corpo que vão te ajudar muito na sua corrida então baixa o aplicativo é gratuito vamos lá e se você quiser fazer parte do clube vem com a gente vamos correr lado a lado no clube Corrida Perfeita beleza deixa eu ver aqui William Jamerson boa noite o que você acha do Fila KR5 pois é Fila KR5 eu tenho ele aqui cadê ele? Fila achei não 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 tenho Fila KR5 não tenho o KR6 então não posso falar do KR5 o KR5 eu não corri eu corri com o KR6 então depois eu tinha respondido isso aí tô brincando o KR5 eu não sei mas o KR6 é um tênis leve ele é um daqueles tênis tradicionais que eu gostava muito antigamente o tênis você não sente no pé confortável mas ele tem uma batida seca se você não tem uma panturrilha apropriada ou melhor treinada você pode acabar sentindo um tanto da carga na sua panturrilha mas é um excelente treino pra treinos de velocidade e dependendo dessa panturrilha até pro longão vamos lá Damaris Lu vamos lá estou me preparando para a maratona dia 30 do 7 vou fazer 30 km nesse domingo dói no quadril dor no quadril ciclo para a maratona dia 30 do 7 dê o bursite o que faço Damaris dê o bursite procure um fisioterapeuta tá bom bom primeiro se foi bem diagnosticado então um ortopedista para diagnosticar bem essa inflamação beleza foi no ortopedista ele falou você necessita para ver o grau essa bursite como é que está vá a um fisioterapeuta para fazer o tratamento adequado para aumentar esse problema não se tornar crônico tá bom esse problema da sua bursa porque vai gerar dor e o problema de você correr com dor é que você vai perdendo o seu padrão natural de movimento você vai começando a compensar de outro jeito então você tira a dor de um lado ai caceta você tira a dor do lado e vai passando para o outro aí depois você fica saltando que nem um saci de um lado para o outro um saci não salta de um lado para o outro tá mas você fica compensando de um lado para o outro e você vai viver eternamente machucado então cuida disso direitinho vá a um fisioterapeuta se não for um médico ainda para ter a certeza da bursite vá dar uma olhada nisso e comece o tratamento porque certeza se for um bursite mesmo você tem que diminuir a carga o seu volume e 30 do 7 cara a gente está um mês e pouquinho aí dessa prova então vamos cuidar disso daí você já está chegando aos 30 quilômetros você cuidando bem baixando o pé aí talvez uma semana você pode retornar e completar essa prova sem maiores problemas beleza então vamos nessa procure um especialista no assunto está aqui de longe quem eu sou para falar o que você deve fazer Nicolas Rafael 1 vou fazer uma maratona dia 14 de outubro em Manaus que devo fazer mais rodagem ou fortalecimento Nicolas isso é uma característica individual sua eu não sei como é que você está treinando o cara o que você está realizando se você precisa de mais fortalecimento se você já é forte o suficiente se sua resistência está em dia ou se você precisa de mais resistência porque maratona querendo ou não é interessante você ter força e resistência você tem que trabalhar essas duas coisas mas eu não sei o que você como indivíduo necessita mais nesse momento beleza maratona em Manaus essa maratona deve ser hardcore ó meu irmão 14 de outubro ai já é umidade um dia ainda eu vou lá fazer essa maratona espero ter te ajudado Nicolas Vini Reis personal boa noite consegue me dizer se você sente diferença entre a propulsão do Vaporfly e do Adios Pro 3 Vini eu não sei dizer se eu sinto a diferença porque eu nunca corri com o Adios Pro 3 cara é sério eu não tenho experiência com vários tênis e várias marcas de carbono por um simples motivo esse aqui foi o meu último tênis cadê eu joguei ele pra onde esse aqui foi o meu último tênis de carbono que eu comprei porque eu comprei ele por um motivo específico ganhar minha vaga no mundial ganhei participei no mundial depois parei de competir então não tinha por que ficar rodando com ele não ficava guardando ele por outros momentos e também não tinha motivo pra comprar outros tênis porque antes depois esse aqui ainda veio o Adios Pro 1 veio o Saucony blá 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 vieram um monte de tênis no mercado que eu não usei se as marcas quiserem que eu usei vai achar legal passear com esses tênis é sempre bom pois é então eu não posso falar meu brother valeu eu não gosto de cagar essa dinheiro à toa usar fila race carbon em todos os treinos da semana pode ser prejudicial a longo prazo gerar lesões Amanda Koga bom Amanda como eu falei não necessariamente pode gerar lesões mas você tem que entender que tipo de situação que você tem que às vezes compensar através de um trabalho melhor de mobilidade nos músculos intrínsecos do pé um melhor trabalho de estabilização no seu tornozelo trabalho de fortalecimento dos pés às vezes podem compensar esse uso digamos excessivo de um tênis com placa de carbono beleza? não é nada condenatório de que você vai se machucar se usar não use o tênis não cara mas é interessante você pensar que o seu pé como estrutura ele precisa de um certo trabalho e um certo fortalecimento tanto que é recomendado isso nem falando de tênis de placa de carbono se você tem um tênis só um modelo a mesma forma a mesma maciez para que você possa fazer uma rotação ter tênis baixo ter tênis mais macio entende? ter tênis mais firme tênis mais solto para você dar estímulos diferentes para o seu pé e para o seu corpo para você ir se adaptando da mesma forma como treinamento é interessante você treinar em várias superfícies você treinar na areia treinar na grama treinar no asfalto treinar na trilha para você gerar estímulos diferentes no seu organismo assim você vai ligando fazendo novas conexões e preparando o seu corpo de uma forma mais global beleza? então eu espero ter te ajudado é complicado que às vezes a gente fica sempre num depende né? Dário Soares para a maratona escolhe o retorno do Filon Carbo ou Conforto do Nike Pegasus Dário se o seu Filon Carbo não estiver confortável você vai perder em performance então eu aconselho a você utilizar um tênis confortável para você fazer a sua prova quanto mais confortável você estiver ao longo de 42km melhor é para o seu desempenho porque o desconforto vai te minando uma força tremenda principalmente a força mental beleza? não adianta ser o melhor tênis do mundo se você não está confortável com ele fica te incomodando fica te machucando já basta o cansaço da própria prova beleza? Davi Pereira palmilha ajuda quem tem pisada pronada ou os novos tênis corrigem isso os tênis novos não corrigem isso e a palmilha também não corrige isso tá? Davi é cara é complicado mas não não ajuda não a palmilha muitas vezes pode te ajudar na sustentação do arco plantar principalmente para quem tem um tomamento arco plantar tal mas isso é muito complexo ainda não está um negócio muito comprovado sobre a sua eficácia tanto que os tênis até pararam com esse negócio de tênis pronado tênis supinado hoje em dia basicamente é tudo tênis neutro e colocam um pouco mais estrutura ou menos estrutura mas essas ações são interessantes de fortalecimento dos seus pés tanto para fazer a inversão a inversão todo esse movimento dos seus pés e você ter isso bem fortalecido e não vai ser uma palmilha não vai ser um tênis que vai corrigir nada disso beleza? espero ter te ajudado mesmo que com mais notícias é cadê depois de uma prova alvo preciso descansar até um novo objetivo? se sim por quanto tempo? só tô na ir advogado é cara não não necessariamente você tem que descansar você pode promover um descanso ativo é interessante você baixe um tanto o seu volume e intensidade pro seu corpo se recuperar e você iniciar um novo ciclo beleza? agora esse alvo pode ser uma prova B uma prova A depende do calendário às vezes seu calendário é cheio demais você tem que começar a treinar de novo então não tem como botar aqui ó duas semanas são 20 dias três dias sem fazer nada um dia de rede não não tem como eu te prever isso principalmente porque eu preciso saber quem você é e onde você quer chegar como é que foi essa prova Alvo se você não vê o asfalto ou se você chegou inteiro então isso tudo diz muito sobre como é que deve ser a sua recuperação pro próximo objetivo beleza? espero ter te ajudado galera tô me enrolando todo aqui já são 8h15 da noite só vou responder mais uma pergunta porque 8h30 tem live com a Deise no Ciência do Exercício tá? se liga aí que eu vou começar uma live com ela às 20h30 falando sobre desistir ou não desistir quando é que a gente tem que optar sobre desistir de uma prova de um objetivo quando dobrar uma meta pode ser arriscado pra nossa saúde toda essa reflexão que tá muito em vogue hoje em dia sobre os efeitos na nossa saúde beleza? Ricardo Gessousa Andrei como tirar proveito de uma esteira é boa para que tipo de treino? pô Ricardo eu digo que dá pra aproveitar muito uma estrela uma estrela uma esteira cara porque ela pode funcionar pro seu treino de rodagem você bota ali a velocidade vai ritmo tranquilo você fica preocupado só com a sua técnica movimento na mesma forma você pode botar no seu treino o tempo você mete o ritmo que ela fica te puxando pra você não ficar oscilando muito no ritmo ela vai te ajudar com isso você bota lá os 15 quilômetros por hora e senta o dedo durante duas horas 15 quilômetros durante duas horas bom demais aí você mete lá o seu treino o tempo pode te ajudar pode te ajudar também com um trabalho maior de força botando inclinação nela que você vai trabalhar um pouco mais da amplitude do seu movimento você vai estar quase que subindo por mais que você não esteja elevando o seu corpo aqui a esteira está passando embaixo de você essa inclinação gera uma carga maior principalmente uma ação maior dos músculos posteriores da sua coxa os posteriores do seu corpo como um todo pra te manter correndo então gera um estresse diferente o treino intervalado então também é muito bom a esteira pra você botar o ritmo o ajuste na hora de acelerar na hora de desacelerar então cara a esteira pra mim é uma ótima ferramenta que você pode ter pros seus treinamentos além de ser um ambiente de certa forma seguro que não vai ter cachorro passando na frente caco de vidro no chão buraco você pode só concentrar no seu movimento e executar o seu treino beleza? espero ter te ajudado Ricardo Ronaldo Frota 89 quantos quilômetros duram um tênis de placa e um tênis sem placa? Ronaldo isso depende cara depende muito do tênis de placa que você está falando mas os tênis de maneira geral são 400 quilômetros antigamente eles falavam que os tênis duravam 3 maratonas porque perde muito da estrutura e até mesmo da resposta da espuminha dele mas acho que os 400 quilômetros dá pra confiar no treino pra rodagem beleza? isso aí não tem muito como te falar qual que dura mais sem placa porque também vai depender muito da qualidade do tênis que a gente está falando desse tênis sem placa às vezes tem tênis que duram menos do que outros tênis principalmente os tênis mais leves que tem menos estrutura então tem uma facilidade maior pra rasgar e blá 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 porque tem que ser mais leve desculpa se eu não fui tão assertivo na resposta pergunta do stories vale a pena? tudo vale a pena se a alma não é pequena Vitória ASX como evoluir na corrida a vitória você levantou essa bola pra mim só pra eu terminar bem aqui com vocês entra pro clube corrida perfeita vamos treinar junto abaixa o aplicativo corrida perfeita que está na Apple Store Apple Store? Apple Store e Google Play Google Play nessas coisinhas de aplicativo procura lá corrida perfeita e vamos treinar junto entra pro clube corrida perfeita a gente está chegando em todos os estados do Brasil tá, ainda falta estado padaná mas já estamos em São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Salvador e o próximo é BH vem treinar com a gente se você não está nesse estado não se preocupe porque a gente atende também online sim, a gente é um treinamento online que está se tornando presencial agora então a gente atende temos os nossos professores para tirar suas dúvidas prescrevemos no treinamento de acordo com a sua necessidade bom galera eu vou ali tomar uma água agora dar uma relaxada porque daqui a 12 minutinhos eu vou estar entrando direto com a Deise do Ciência do Exercício para falar sobre esse assunto que é muito interessante sobre quando desistir de uma prova de um treino de uma ultramaratona quando que é a hora da gente opa deixa eu sair disso aqui não é pra eu ficar no go 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 vamos lá que eu sou fera eu sou forte eu vou conseguir eu posso tudo será que tem sinais no nosso corpo que a gente tem que se ligar é sobre isso que a gente vai conversar daqui a pouquinho aguardo vocês lá valeu aquele abraço vamos que vamos e se você só for me assistir de novo na segunda-feira que vem até segunda-feira que vem bons treinos mas eu te aguardo daqui a pouco valeu aquele abraço falou tchau tchau